O que é o movimento? Sem movimento, muita chuva, né? E Nisse, o que é que mais o turista reclama? O pessoal reclama aqui muito, Tereza. Aqui, uma praia dessa, linda, conhecida no mundo todo, assim, né? Acabada, esse deserto, tudo destruído, tudo acabado, muita pedra na praia. O pessoal reclama muito disso, Tereza. Nisse, e você que abre de inverno a inverno, que eu sei disso, não lhe dá às vezes tristeza, não? Dá sim, Tereza, muito desânimo, né? A gente vê, assim, um lugar bonito, sem o pessoal cuidar, né? Sem o prefeito cuidar da praia, até assim, jogar das traças. Itaparica tá jogada as traças. Mas ele vai cuidar agora? Ele tá com um dinheiro que tá chegando, chegando de Brasília, me parece que seis milhões de reais, pra consertar essa orla. Agora, não adianta consertar as pedras, não consertar as barracas, né? Com certeza, Tereza. Pense aí, se você chegar aqui em Ponta de Areia, encontrar tudo bonito, como vai ficar maravilhoso. As pessoas vão chegar, vão falar bem daqui de Itaparica, né? Porque Itaparica, cada dia que passa, tá se fundando, né? Vamos pedir a Deus e o prefeito aí que façam alguma coisa por Itaparica, não deixem ela morrer, que ela é tão linda, Tereza. É, eu sei disso, foi por isso que eu escolhi morar nessa cidade. Ok, Inícia, muito obrigada, viu? E bom trabalho. Beleza, obrigada também, viu, pela oportunidade. E vamos pedir a Deus aí que o prefeito dê uma olhadinha pela nossa cidade, que é muito linda. É verdade.